Vocês estão curtindo o terror de espírito certo? MTS lá da serra, ele é o rei da galinha MTS lá da serra, ele é o rei da galinha Foi aqui que nós fuma um, putaria rola fino Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto E o famoso degustar forte, bebida, cavalo branco Que lá no final do ano é que voada com as perversas Só os quinta de peça que vai indicar Puxei na minha, fui na linha, o 5-7 de pepeca Desce lá na boca, vem me encanto Foi aqui que nós fuma um, putaria rola fino Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto E o famoso degustar forte, bebida, cavalo branco E lá no final do ano é que voada com as perversas Só os quinta de peça que vai indicar Puxei na minha, fui na linha, o 5-7 de pepeca Desce lá na boca, vem me encanto Progrino deоне do perversas Puxei no papel Vai, 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 vai Vai mexer na boa da dor em cima do papo Ela gosta que pega a feminela, gosta que puxa o cabelo dela Gosta que bota na chota dela, ela gosta que põe alguém com o dela Que nós é cria da putadeia, e não se apega em nenhuma dela Que nós é cria da usia, e não se apega em nenhuma dela E a κι Carl vai fiquei de favela, fiquei aonde é favela no botão Não tô na base dos cria! Vai só Brilliant!! Só sabe agora vai performedo Agora PP hoje favelam por canino E tô na base dos cria! Vai só opaque! É széility daz bumi no DMDs Quer ess Óca! É szé Fußet easy to XOKA 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 X reproduci Soca, 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 soca!